Drama Turn On The Right Way Of Life Anjoha, seu tingos, meu nome é Miriam e hoje falaremos desse drama. Mas antes de tudo, quero pedir que deixe o like, ative o sininho e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Então, vem comigo conferir. Turn On The Right Way Of Life Estrelado por Hangbo, Mei Ting e Zuzu nos papéis principais, Turn On The Right Way Of Life é um drama de vida dirigido por Lin Qi, liderado por Hangbo, Mei Ting e Zuzu. O drama conta a história de Bian Lian, que encontra uma restrição que limita o seu desempenho em sua carreira. Ele ainda lida com seu relacionamento intergerencial com seu pai e seu filho Bian Xiao Feng, enquanto experimenta vários envolvimentos emocionais. Fazer 40 anos deve ser um ano em que tudo está se encaixando. No entanto,